O cantor Gustavo Lima fugiu para os Estados Unidos após descobrir que a juíza aqui no Brasil tinha mandado prendê-lo. Não é bem assim o que estão dizendo. Gustavo Lima, até onde se sabe, ele não fugiu para os Estados Unidos. A verdade é que ele tem uma casa em Miami e ficou sabendo que haviam mandado de prisão para ele depois que ele estava lá. Assim, o Léo Dias informou em uma de suas redes sociais e no programa de TV, ao vivo. Para você que chegou agora e não está sabendo, uma juíza pediu a prisão do cantor Gustavo Lima. É isso mesmo. Ele está na casa dele nesse exato momento, lá em Miami. Fez um show, participou do Rock in Rio, pegou o jardim e foi embora. Estão dizendo que ele já sabia, por isso que foi embora. Mas ninguém pode afirmar isso porque ele disse que ficou sabendo lá. Ligou para o Léo Dias e disse, Léo Dias, está acontecendo isso? Léo Dias ficou assustado? Não estou entendendo. Tenha calma, Léo Dias. Eu vou sair dessa. Vai ser revogado esse pedido aí da juíza, porque eu não devo a ninguém. Não estou envolvido em nada. Os meus advogados vão reverter essa situação. Tenho fé em Deus que eu vou sair disso, porque eu não tenho culpa. Então, minha gente, é o seguinte. Uma doutora da Justiça de Pernambuco, ela recebeu o pedido da investigação da Polícia Civil, ela recebeu aquele inquérito e ela pediu a prisão do Gustavo Lima. O Ministério Público não pediu, não. O que pediu foi ela mesma. Entendeu? Olha, a juíza da 12ª Vara Criminal da capital de Pernambuco, doutora Andréia Calado, mencionou a riqueza do cantor Gustavo Lima e do empresário Boris Padilha na decisão em que determina a prisão preventiva de ambos o âmbito da investigação de lavagem de dinheiro do jogo do bicho e jogos de azar, a mesma que teve como alvo a influência de Holanda Bezerra no começo do mês. Olha aqui o que ela disse, Antônio. É fundamental ressaltar que, independentemente de sua condição financeira, ninguém pode se furtar a justiça. A riqueza não deve servir como um escudo para a impunidade, nem como um meio de escapar das responsabilidades legais, escreveu a magistrada na decisão da tarde desta segunda-feira. Gente do céu, é o seguinte, olha, o negócio, o cerco está se fechando cada vez mais, vai vir muita gente aí, o Gustavo Lima está passando por isso, porque deu carona no seu avião particular a um empresário chamado Boris, que mexe com essas coisas também de bets, de jogos, enfim, e ele estava sendo investigado e tal, e o Gustavo deu uma carona para essa pessoa e o Gustavo Lima depois voltou e a pessoa não voltou com ele, entendeu? Aí ele agora vai responder por isso, cadê o homem? O homem está sendo procurado, os advogados estão todos em ação, eu não sei se ele vai, já aconteceu mesmo com o Deolane, não sei. Gustavo Lima é o cantor mais rico do Brasil, não sei quantas empresas, não sei quantas fazendas, enfim, é um cara que enricou, ficou milionário sem jogos. Os jogos foi agora, mas ele já era milionário, o show mais caro do Brasil é o do Gustavo Lima. Está aí, minha gente, se prender o Gustavo Lima, você pode ter certeza, e se o Boris também, eles pegarem o Boris, pode ter certeza, que vai muito influenciador digital também, gente. Porque é um vai contando a história, aí vai para o outro, aí diz, fulano de tal, não sei o que, aí fulano de tal. Lembrando que, até o momento, não se pode dizer que Gustavo Lima tem culpa não, gente. É um pedido de prisão preventiva, entendeu? É para que a investigação não seja interrompida, como o de Deolane e da mãe dela. Ah, estão ali porque tem culpa. Oficialmente, não. Não foi julgado ainda, não. É preventiva. Eles estão investigando aí. Entendeu? Então, pronto. Mais uma notícia assim que deixou todo mundo assim. Hã? Gustavo Lima? Comandado de prisão por Gustavo Lima? Parece uma mentira, mas é verdade. É verdade. Logo, logo, os fatos irão ser esclarecidos. Eu sou o Sátrio Araújo, TV Paraú. Forte abraço.